Flesh Minas Show está no ar. Como sempre, bastante. Vamos que vamos. Flesh Minas Show no ar aqui pela TV Alterosa, estúdio A, em Belo Horizonte. Aqui, olha, tão bonito. O pessoal falou que eu emagreci, você achou também, Lázaro? Achei, você emagreci um pouquinho. É, perdi. Uma 100 gramas. 200 gramas. Olha só, para mim é um prazer falar com você do outro lado. Que saudade eu estava de vocês. Até porque o programa Flesh Minas é muito bem aceito na sua casa, com as graças de Deus. Pois é, primeiro lugar em audiência, segundo a última pesquisa do Ibope. Obrigado pelo carinho, viu, gente? A gente faz isso aqui com simplicidade, assim, com tranquilidade, né? É o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, né, Lázaro? Não somos artistas, somos companheiros dessa plateia bonita. Palmas para você. Olha só que maravilha. E, principalmente, de quem está em casa, está no trabalho, acompanhando o nosso programa, né? Eu ia falar agora, sinta-se abraçado você aonde estiver. E com muita energia, porque aqui tem um DJ que é fenomenal. Fernando Lima. Fernando Lima. Está chegando. Vem comigo. Vem nesse clima, está sentindo aí boas vibrações para você. Estou chegando, tocando aqui só as melhores como sempre. É o programa Flesh Minas que está no ar e quem está gostando aí faz barulho. Agora, Lázaro, você tirou a moça e colocou um rapaz de novo. Não, tem uma moça e um rapaz. Onde é que tem a moça? A moça está de lá. Ah, Giovana. Isso. Entra a Giovana. Primeiras damas. Os aplausos da Gerbana. Gostei da saia toda detalhada, combinando aqui, né, Lázaro? Eu falo, quando a Giovana entra em cena com a revista Flesh Minas, as publicações aumentam muito. Pois é, essa é praticamente esgotada. Vem aí a próxima edição, né, Lázaro? A próxima vez. Quem sai na capa dessa vida, hein? É surpresa. É surpresa. Dá uma voltinha, Giovana. Olha só, o pessoal vai apreciar em casa. Muito obrigado, Giovana. Para lembrar, as mulheres em casa e as mulheres no auditório, se elas gostarem e você em casa, elas têm que aplaudir. Agora eu quero convidar o Mr. Ricardo. Olá? Ah, olha só. Pois é, Guilherme. A Giovana... Tá bom, chega, chega. Tá ótimo. Menos fogo, por favor. A Giovana faz sucesso, mas o Ricardo também fez. Meninas, gostaram? Tem uma aqui atrás, assim. Agora dá uma voltinha. Pois é, dá uma voltinha, então, Ricardo. Pessoal, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. O Ricardo é um dos Misters. Vai participar do Mr. Minas Gerais 2015. Ah, verdade. Aproveitar e mandar um forte abraço para Patos e Minas, a capital nacional do milho, que vai sediar esse grande evento e o Flesh Minas para a cobertura, né, Lázaro? Com certeza, nosso amigo Brás Alves. Um beijo especial para você. Isso. E tem música também? Tem, não. Tem que apresentar a dupla João Pedro e Giovanni com a mão da Flesh Minas, velho. Olha, os meninos daqui a pouquinho vão falar o sucesso que eles estão fazendo por Minas Gerais e pelo Brasil. Circulando para tudo quanto é lado, viu? Pois é, tem o tourinho, tem o boizinho, tem todo mundo ali. Boizinho, é ótimo. Ô, Kilda, nosso convidado de hoje é mais do que especial e a plateia, eu tenho certeza que vai agitar muito, porque é um estilo que todo mundo gosta. Primeiramente, porque está nos hits das paradas no Brasil inteiro. Isso. Sabe qual é? Mas, rapaz, ele é bom, viu? É muito bom, é animado. Isso. E tem uma moça linda que acompanha ele, que é aí que fica melhor ainda. Isso. Então vamos convidar? Vamos lá, vai lá. Quem que é? MC Yuri! Palmas! Oi, é um prazer enorme ficar aqui na Flesh Minas, a TV Alterosa. Vamos juntos sempre. Prazer em receber você, Yuri. Como que chama a sua parceira? DJ Lola. Lola, olha, a Lola é bonita, hein? Palmas pra Lola. Yuri, eu quero começar esse programa já colocando música, porque eu acho que um programa de auditório, pessoal em casa esperando pra animar, tem que ter boa música. Com certeza, com certeza. Então vamos colocar som aí, que o Flesh Minas tá só começando. MC Yuri, gente, ao vivo, hein? Pras meninas das 18, deixa o Yuri apaixonado, senta gostoso. Aqui pros favelados, senta, senta. Aqui pros favelados, senta, senta. Aqui pros favelados. Vou mostrar pra essa menina que no baile eu sou sagaz. Tu vai revolando que eu vou dançando atrás. Obrigado. Essa vai pra DJ Lola. Flash Minas, tô ligado. Senta gostoso. Aqui pros favelados. Tamo junto. Mas se liga no meu papo, por favor, presta atenção. Quem tá fechado com a Flash Minas, vai, 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 levanta a mão. Vai, 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 levanta a mão. Vai, 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 levanta a mão. Vai, 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 levanta a mão. Mas aí, ó, esse é o ritmo que eu comecei, tá ligado? Daquele jeito é o ritmo que faz a pessoa, tenta entrar na mente da pessoa pra conscientizar. E é mais ou menos assim, ó. Se o castelo é de areia, logo vira pó O meu castelo é de rocha Com fé em Deus e atitude eu não estou só Humildade faço minha cara Tô preocupado em conquistar o meu espaço Pros manos que me fortalecem, forte abraço Cabeça erguida no talento, vou a luta A correria dos humildes não há disputa Tem olho grande, muita inveja, tudo de má fé Pagar de amigo, mas no fundo sei que ele não é Jogando sujo, andar errado e tropeçar sozinho O meu caminho é de luz, não é treva nem espinhos Ter fé em Deus é a fortaleza que me deu Quem me exalta é Jesus, glória a asa a Deus Aí o escudo eu já falei, hein O meu escudo eu já falei É a fé Que faz de mim uma guerrida e me mantém de fé Eu tô na luta pra vencer E assim que é Enquanto em vida houver a luta Eu sou vencedor pela fé Tamo junto Emissão Yuri, bacana e nada Olha só, o funk do Yuri, é bom que ele é um funk mais leve e com conteúdo legal, viu Yuri? Parabéns pra vocês Muito obrigado A gente tenta, né? Tenta, gostou? Tenta não, é fantástico, viu? Parabéns, gostei mesmo Olha, até eu dancei um funk Deu pra esquentar, né? Deu um calorzinho aqui, mas agora dá pra chamar o intervalo, tá? Vamos lá, intervalo rapidinho A gente volta daqui a pouquinho com mais Flash Minas, MC e Yuri Essa plateia linda, a gente volta já já A gente toma um momento Tchau